E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Bressanin, sou professor aqui do Trilhante de Direito Penal, Processo Penal e no nosso curso de hoje a gente vai tratar sobre as provas no processo penal. Então, vamos trazer aqui as primeiras considerações sobre como esse tema é regulamentado no Código de Processo Penal e os panoramas gerais para a gente poder, já na próxima aula, começar a ver os princípios da prova no processo penal. Então, vamos lá. Primeiro aqui, estou trazendo para vocês que o tema das provas está no título 7 do CPP, começando pelas perícias, depois o interrogatório, a confissão, o depoimento de ofendidas, testemunhas e depois a gente vai ter o reconhecimento de pessoas, a careação, documentos, indícios e busca e apreensão. Mas calma que a gente vai ter o momento para tratar de cada um desses 11 itens, tá? Com calma, só estou trazendo aqui para vocês poderem se localizar onde a gente está e qual é o diploma legal a ser observado nesse curso. Vamos seguindo então, já conceituando, hein? Prova, pessoal, como a gente pode entender o que é uma prova no processo? É um conjunto de elementos que o juiz vai utilizar para poder dar a sentença. Basicamente é isso, tá? Mas vamos trazer aqui o conceito bonitinho da doutrina. É o conjunto de elementos produzidos pelas partes ou determinados pelo juiz, o juiz também pode produzir prova, visando a formação de um convencimento quanto a atos, fatos ou circunstâncias. E esses atos, fatos ou circunstâncias, o juiz vai levar em conta ali na condução do processo e ao final dele para proferir a sentença. O NUT vai dizer o seguinte, prova vem de probácio, que significa verificação, razão, confirmação. Tudo bem? Então, essa é a origem latina da palavra. Vamos lá. E o que é o objeto da prova, pessoal? O que a prova busca num processo? Aliás, o que ela busca provar? Essa é a melhor pergunta, né? Qual que é o objetivo da prova? Vamos lá. São todos os fatos que são relevantes para o convencimento do juiz. Então, se a prova é um conjunto de elementos que o juiz se utiliza para formar o seu convencimento, então, o objeto da prova são todos os fatos principais ou acessórios que reclamem, que pedem uma apreciação judicial e que exigem uma comprovação. Tudo bem? Então, esse é o objeto da prova que a doutrina traz. Seguindo, para fechar, a gente tem a classificação das provas, tá? Que é um tema recorrente aí, que aparece em prova. Então, vamos, assim, só para a gente poder se localizar, caso uma questão venha dizendo, ah, uma prova plena, uma prova real. Vamos, então, enriquecer o nosso vocabulário para poder lidar com esse tipo de situação. Quanto ao objeto, ou seja, quanto ao fato a ser provado, a prova pode ser direta, que é aquela prova que, por si só, ela já demonstra o objetivo dela, que é um testemunha de alguém que presenciou o homicídio, por exemplo, diretamente, uma prova direta, que está diretamente relacionada ao fato. E também a gente vai ter provas, é, indireta. É, por exemplo, aconteceu um homicídio no bairro X, mas uma câmera pegou o acusado, no mesmo momento do crime, no bairro Y. Então, é uma prova indireta, porque se ele estava no bairro Y, ele não estava no bairro X. Logo, ele não cometeu o crime, entendeu? É uma prova indireta. Por meio de um raciocínio dedutivo, a gente chega a uma conclusão, beleza? Então, essa foi a classificação quanto ao objeto. Vamos lá. Quanto ao valor da prova, prova plena é a que permite um juízo de certeza pelo juiz. Uma prova documental, uma prova pericial, uma prova testemunhal. Essa, a gente tem a presunção que elas são plenas, trazendo uma verdade a ser considerada pelo juiz. E uma prova não plena, pessoal, é uma prova que, ela, apesar de ela contribuir no convencimento do magistrado, ela não pode ser decisiva para a condenação do réu. Por exemplo, um indício, uma notícia sobre o fato, esse tipo de coisa, ele não pode ser o principal fundamento para uma condenação, tá? São as provas não plenas. E quanto ao sujeito, para fechar, provas reais, elas não derivam diretamente de uma pessoa, tá? Elas derivam de uma coisa em si. Mas aqui a gente trouxe o cadáver, né, como uma prova real. E realmente o cadáver, no sentido legal da sua concepção, ele não é mais uma pessoa, é uma pessoa sem vida, no caso. Então, não consideramos ela uma prova real, real, no sentido de res, de coisa, tudo bem? Então, a arma do crime, a identificação da arma, é uma prova real também. Agora, uma prova pessoal é uma prova produzida diretamente por um ser humano, tá? Um ser humano com vida, o interrogatório, o testemunho, tá? Os relatos, né, no inquérito, que são, na verdade, não são consideradas provas tecnicamente, mas elementos de informação. Então, essas são as provas pessoais. Pessoal, demos o primeiro passo no nosso curso de provas e vejo vocês na próxima aula sobre princípios no sistema probatório brasileiro. Até lá!